Mas eu quero que fique registrado o meu repúdio a um servidor seu que fez uma gravação de um vídeo para que se visse de chacota. Eu quero dizer a outra eleitora sua, que eu também não preciso citar o nome da cidadã, que o castigo de Deus, ele dá aqui em vida. Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer. Sinto muito, sinto muitíssimo, porque o que essa cidadã disse durante o último final de semana, eu acho que ninguém merece. Agora, eu numa situação dela, porque qualquer ensinamento que a gente passa nessa vida, isso serve como ensinamento para qualquer um. Para que a gente não distrate outras pessoas com a chacota que ela fez durante o final de semana. Mas está nas mãos de Deus. Está entregue. E quem faz aqui, paga aqui mesmo. Vai subir lá para cima não, viu? De jeito nenhum. Então, dando andamento... Você dá parte, vereadora, para eu poder... Deixa eu fazer o que eu tenho aqui para fazer. Que aí, depois, se sobrar um tempinho, V. Exª tem o tempo. E, se não sobrar, V. Exª pode falar aí nos seus 15 minutos. Não, eu tenho o direito de resposta, a senhora me citou. Pronto, daqui a pouquinho. Pronto, daqui a pouquinho.